E aí turma, segunda-feira tem react, tem react hoje turma Vai começar agora mais um jogo do São Paulo Segunda-feira brava, segunda-feira linda Então bora pra mais um react aqui turma São Paulo IRB Bragantino Vai começar agora, número V Tricolor vem, antes de mais nada Batista Louco São Paulino Eu, CN, o moleque, Juvenal Bora, que falado, resolver as reações do louco aqui no canal do Louco São Paulino Galera, Tricolor Escalado com Thiago Volpe, Bruno Alves, Arboleda e Léo Pelé Igor Vinícius, Luan Daniel Alves, Nestor, Pablo, Reinaldo e o Rojas, beleza? A única mudança que teve no jogo de sábado é o Luan no lugar do Igor Alves O resto é o mesmo time Eu até achei estranho, eu achei que ele ia mudar muita coisa, o crespão da massa Mas ele continuou Com o mesmo time, ele só tirou o Igor Guano que foi mal pra caramba contra o São Caetano e botou o Luan que até porque hoje sim é um teste da hora Claudinho, bom de bola, hoje sim é o RB Bragantino Time de primeira divisão, por sinal, depois daquele jogo do RB Bragantino, que o São Paulo perdeu de 4x2, foi ali que desandou a maionese do brasileiro Que foi ali contra essa bosta desse time, que o Diniz xingou o Tietchan, que teve aquele rolo, que depois daquele jogo, o São Paulo desandou no brasileiro, lembra do 4x2? Cê lembra? Cê lembra? Cê lembra? Cê lembra? Eu lembro! Mas o Aguilé vai ganhar 3x0, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, inscreve no canal, deixe seu gostosinho, deixe seu like, compartilhe o vídeo com o geral Bora pra mais um Gliac, turma! Valeu! Então eu vou falar um negócio pra você, véi, ó, 8 minutos de jogo, beleza, aí a mesa fala pra gente que a gente pega no pé, aí ó, tá louco, aí ó, aí a gente fala que a gente pega no pé 8 minutos de jogo, aí o Pabllo, quem é que tá mal no jogo? Pabllo e o Igor Vinicius, eu não sei o que esse treinador desses dois, cara, porra, mano, tira o Pabllo, véi, bota o Galeano Esse Pabllo já moçou que não joga bosta nenhuma, só tá errando 8 minutos de jogo, os caras já erraram o passe, um monte de passe, o Igor Vinicius é horrível Aí a gente fica chato, ah, mano, porra, só tá 8 minutos de jogo, o Bragantino tá melhor, mano, aí ó, ó, de novo, mano, esse Igor Vinicius o Pabllo não dá, véi, aí, ó Ah, tá louco, mano, vamos ver, é cedo ainda pra cornetar tudo, né, mas tá louco, mano, Pabllo e Igor, ninguém merece bosta Ô, cabu, que ruim, esse cara tem 59 dentes na boca, esse tal de Igor Vinicius, eu não aguento esse cara no São Paulo, mano Ô, cabu com o Rui, olha, que cara ruim, tá louco, vou falar pra você, véi, ô, 36 minutos, esse aqui, ó Mano, eu respeito a história, o, tudo que ele passou, isso, aquilo, mas não dá pra se titular o Té de Rojas, meu irmão O Rui não consegue dominar uma bola, agora teve um lance aqui que ele pediu pênalti, o Teobar chegou, mas não foi nada Ele não consegue dominar uma bola, não pode ser titular, né, o Pelé não pode ser titular, depois a gente é ruim, depois a gente é corneta, não dá o Pabllo, mano Eu espero que esse time do São Paulo seja reserva, né, véi, olha, nossa senhora, véi, mano, não dá, mano, o Rui não consegue dominar uma bola É jogador pro segundo tempo, Cris, porra Olha, Bruno Alta é outro também, que vai perder a posição logo, logo, essa bosta, tem fulminando, vai Nossa, tá jogando nada o time, mano, oi, tá mal o time, tem que mudar, Cris, olha, nossa, que bosta, olha, só dá, olha, que bosta Olha aí, é Senhor, o Igor Vinícius, o Pabllo, é o mesmo de sempre, é o mesmo, mano, Igor Vinícius, Pabllo, o Rolas, infelizmente, não consegue dominar uma bola, o Rolas Crendo, véi, 38 minutos, o São Paulo teve uma chance de gol, teve uma com o Pabllo lá, mas ele deu uma bosta, né, Pabllo é o lixo de jogador Tem que mudar, mano, tem que contar Heller, Luciano, Benítez, foi o time titular pra jogar, véi Esses caras, é tudo reserva, é do jeito que ele reserva, né, mano, mas não dá, véi Nossa senhora Olha o Léo Pelé, é outro também, olha, vai, Reinaldo, vai Olha, que bosta Louco Escanteio, tá louco, mano Trinta e nove minutos Primeira vez mesmo que o São Paulo chega, tô com a bola, trinta e nove minutos, primeiro tempo Ah E não ganha dessa bosta, desse Red Bull também, rapaz Time fraco do caralho Só tem essa bosta desse Claudinho aí, ó Aí essa bosta desse Edmar aí, ó Também não acerta o escanteio, tá louco, véi Nossa senhora Tá louco, mano, hoje o time, ó É bom que agora substitui, né E traz os caras, irmão dos caras Nossa senhora, tá louco, credo Galera, acabou o primeiro tempo, eu não gostei de São Paulo, primeiro tempo Ah, não gostei não Ah, pressionou agora no final, mas não gostei dessa bosta Os mesmo, os mesmo sempre O Rôrra não consegue dominar uma bola O Pablo é uma bosta O Igor Vinícius é um lixo E o Léo Pelé é mais ou menos Os caras, o Daniel Alves apagado E muito pelo lado do Reinaldo, né No começo o Red Bull Bragantino foi melhor Agora no final o São Paulo deu uma melhoradinha Mas ó, e agora é capaz do Creta Vim com mudança Porque o São Paulo veio com 10 titulares Que jogou sábado Só o Luan Saiu o Igor Agora entrou o Luan O resto é o mesmo Então o time deve estar cansado, tá certo? Tem que mudar mesmo, mano Olha o Léo Pelé aí, ó Aí, ó Ó, aí, ó Vamos ver o que ele vai falar Vamos ver Fala! É, tá louco É outro também, viu É outro também, joga nada Eu não sei o que o Creta pediu nele, velho O Rolando conseguiu dominar uma bola, gente Vocês já tiraram Conseguiram dominar uma bola Beleza Legal a história dele Tá voltando Superação, tudo Mas não pode Tem que ser reserva, né, velho O Luciano, eu acho que tá na... O Luciano tá na reserva? Que o Luciano voltou, oi Foi relacionado Olha aí, velho Tem que entrar o E Tem que entrar o Benítez O Mirando Tem que ser titular desse time, tá certo? Vamos lá E aí, a gente quer corneta Mas não dá, né, velho Tem jogador que não dá O Pablo não dá Não pode ser titular Igor Vinicius Cadê o Oregoela? Só nas quartas e final, né? Igor Vinicius é ruim demais, velho Já que ele volta pro segundo tempo Turma E o São Paulo vai ganhar esse jogo Vai melhorar O preço que vai mudar o time E vai ganhar Galera, vai começar o segundo tempo Eu acho que agora vai melhorar O São Paulo Final do segundo tempo O São Paulo deu uma melhoradinha Mas Longe de tá jogando E tá certo que o adversário Hoje é mais forte Tudo, né, mano? O Roa saiu Saiu até com Pôs no gelo na coxa Mas mesmo assim, mano O Roa não pode ser titular, né, velho? O Roa tem que ser Jogador O Roa tem que ser jogador Pra entrar no segundo tempo Tá certo? O Luciano entrou O Luciano titular de São Paulo Ele entrou E eu acho que vai melhorar No decorrer do segundo tempo Ele deve mudar mais O time Vai entrar o Benítez Deve entrar o Eder Certo? Outra coisa Bem melhor Na nação hoje, né? PVC Vai ser O Everaldo Marcos Apesar de ser corintiano Mas melhor O Hernador Que é aquela bosta Que tava No último jogo Peste Aquele Aquele outro merda Lá aqui na rua Como é que chama Aquele outro bosta lá? Que é seu nome? E o Ricardinho Eu gosto do Ricardinho Apesar de ser corintiano também Mas eu gosto do Ricardinho Mas vamos ver, mano Pelo menos que sai um Certo? O São Paulo No final do primeiro tempo Eu vou melhorzinho Impressionou Mas Longe de tá fazendo Um grande jogo Lógico O adversário é difícil, né? Mas E o São Paulo é freguês Esse adversário Mas vamos ver, mano Eu acho que Vai sair gol aí O São Paulo, né? Galera, o Bar Tá checando aqui Um lance Pro gol de São Paulo Bosta do Pablo Que foi impedido Já quatro vezes Não Tava impedido Essa bosta Toma a rua Um jogador fraco Agora ele trombou Com o Nestor Trombou com o Nestor Brincadeira Só dizer É muito ruim, mano É muito ruim Como pode ser ruim Um Tabuco Um Tabuco Custou 26 milhões Tomar que essa bosta Queira Minha linha E faça o gol Mas é uma bosta De jogador Ele ficou impedido Ele ficou impedido Quatro vezes Essa bosta Hoje Vai cagar Que jogador fraco Meu irmão Porra Falei que saiu gol Aí ó O Eden entrou Melhorou Tá certo Ó o Luciano Entrou Melhorou Tá certo Rapaz De louco Eu só tenho nome Tá certo Aí ó Tá certo Mas melhorou São Paulo Com a entrada do Luco Do Luciano Com a entrada do Eden Tá certo Tem que botar mais Descara Benítez Esse lixo Que é o Pablo Saiu Não dá Né mano Olha lá Ó o Luciano É Tá certo O time do É 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 Pular Do ataque Porra Agora bota o Benítez O Igor Benítez Também vai sair nesse time É outro lixo É Borra Pabro Igor Benítez Isso é tudo jogador Pra compor o elenco Jogador reserva O Pablo é um lixo De jogador Deus me perdoe Creio Vai Ó Olha Olha como é que melhorou Ó Mas melhorou né mano São Paulo Tá louco Galera Tá acabando o jogo 50 minutos Vai até 51 O Brangantino Tá no ataque Cala São Paulo Decoa muito no final O Brangantino É o time forte Forte não Time bom sim né Eles não perderam O Paulista ainda É a segunda derrota Desde um ano Vai acabar o jogo São Paulo vai ganhar O a zero Tá ganhando né Mas eu achei O primeiro tempo São Paulo Mais ou menos O segundo tempo Melhorou O louco Ó São Paulo não ataca Agora ó Ó Agora ele não ataca Vai Vai Elian Ó Ó Ó Ah Calca a bola São Minho Acabou mano O Ed Agora infarta Ele foi correndo Da zaga de São Paulo Até lá na frente Agora infarta Infarta Olha lá O Luciano Saiu também Aí mano Ó E o Luciano Não conseguiu Acompanhar o Edder Naquele último contra-ataque Porque Mano Sentiu O Luciano sentiu Sentiu Uma contusão Ali o Luciano Impressão de que Ele perde velocidade Quando ele tenta Acompanhar o Edder Pra esse último contra-ataque Aqui no São Paulo Aí né Ele sentiu Não conseguiu Acompanhar Caiu E imediatamente No apito final Os médicos Já entraram Outro jogador Uma grande preocupação Com o Luciano Vamos ver aqui Na saída De volta Ele sentiu A coxa Tomado Tomado Ali a parte Frontal E superior Da coxa Ah mas ele sentiu Esse último lance Aqui Esse ativite do Luciano Aqui ó Ele tentando acompanhar O Edder E aí aqui o Luciano Já desacelerou Sentiu a virilha A parte frontal Da coxa esquerda Sentiu a virilha Eu acho que A hora que ele tentou Arrancar E pelo Onde ele está Colocando a mão Ali a parte da frente Da coxa Rete femoral Enfim É precisa Ver depois Mas é uma pena Porque era um contra-ataque Ele saiu Com o Edder Tomado Tomado Não precisa de nada Putz que pariu Mas mudou O segundo tempo Do São Paulo A entrada do Luciano E o Edder Mostrando ali Uma movimentação Uma inteligência De toque de bola Tomado Tomado Não precisa de nada Que também é uma coisa Diferente do São Paulo É uma coisa Ele mudou o time Ele O Edder Galera Você vê a movimentação Do São Paulo Enquanto o Guarani Quarta-feira Deve mudar Muita coisa Né Porque O Edder E o Luciano Tem que ser titulares Mas agora Com o Luciano Machucado Vai Aí Vai continuar Mas tá bom São Paulo ganhou Turma Primeiro tempo Foi uma bosta Eu não gostei De primeiro tempo Não Esse Borras Não dominou Uma bola Cara Rúgica Agora vamos ver O Luciano O que vai acontecer Agora pega o Guarani Quarta-feira Tá certo Turma E o São Paulo Parece que deve mudar Muito contra o Guarani Porque mudou Mudou só um jogador Que sabe Pra hoje Quarta-feira Deve vir Benito Titular O Edder É capaz De ser titular Agora Agora Ele tem que esperar O Luciano O que aconteceu O Miranda Deve jogar Quarta-feira Tá certo São Paulo É quarta-feira 9 e meia Contra o Guarani Esse Bruno Alves É o outro Que vai perder a posição Olha o Reinaldo Existem jogos e jogos Esse jogo É um jogo diferente Pelo Bragantino Por ser um adversário Do CD-A Tá certo O Reinaldo é feio Ele mesmo Amor de Deus Barriga de cadela Então é isso turma Mais um reato 1x0 São Paulo Jogou pro gasto Tá ruim Mas tá bom E agora Quarta-feira Tem mais São Paulo E Guarani Tá certo No Morubi De novo E depois Sexta É pro Palmeiras Vamos torcer Porque não chega Nada grave O negócio do Luciano No último lance Da partida Que merda Tá louco Que bosta Beleza Galera Se inscreve No canal Ativa o sininho Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com geral Deixe seu gostosinho Porque eu Batista Louco São Paulinho Sério O Bubulepe E o Juvenal Tamo de volta Faz mais um Riacho Próximo São Paulo E Guarani Beleza galera É não o Reinaldo Lindão O Reinaldo é lindão Valeu O Reinaldo Jogou bem de novo Mano O gol foi no passe dele Valeu turma Fique com Deus Boa Quarta-feira Pra todo mundo Boa quarta-feira Boa terça-feira Pra todo mundo Valeu turma É nóis Descreve aí Beleza comentário Tchau Obrigado.